Boa noite aos amigos que acessam o canal aqui é o Adir, uma coisa boa que eu quero dar dica a vocês é que a Moderninha Plus está numa excelente promoção, você só consegue fazer essa compra se você pegar esse link lá no Facebook, você dá uma olhadinha lá, bota na barrinha do Facebook promoção Moderninha Plus, você vai ter um desconto bem bom, ela é R$12,28,90, você vai comprar por R$12,19,90 eu comprei uma agora, peguei a promoção, estava lá olhando uns convites, umas coisas que umas pessoas mandaram para mim aí eu achei a promoção, aí não pensei muito, eu já fui e peguei, comprei aqui no meu cartão, passelei em 12 vezes já está aqui, você fez uma compra nos últimos 15 dias, que foi essa agora, o total da compra R$238,80 sua fatura atual está em 19,90, porque eu já paguei ontem minha fatura, eu paguei antecipado, mas isso aí depois eu pago de novo aqui ó, compra, mais recente, está vendo, pague maquinetas de cartões, está vendo, no valor de R$238,80 terça-feira que é hoje, então, é, esse link está lá no Facebook, vocês dão uma procuradinha eu só coloquei para vocês verem que é verdade, está aqui ó, de R$12,28,90 por R$12,19,90 essa promoção, está no Facebook, vocês procuram o link lá, é só botar na barrinha, promoção, moderninha, plus essa máquina, a bateria dela dura em torno de 10 horas, é a que a bateria é mais parruda o processador, o processador é o processador mais rápido, ela foi uma repaginação desta daqui ó, que é a minha moderninha Wi-Fi, ela vem com o chip, aqui ó, você vê o sinal da internet aqui ó, está vendo, aqui ó aqui tem o chip da Vivo, aqui tem meu Wi-Fi, a bateria dessa dura em torno de 2 horas e meia, por aí aí o que é que eu faço, e como ela é ó, eu pego, sempre quando eu uso, eu desligo para economizar a bateria depois que ela fez várias atualizações, ela melhorou mais, inclusive essa daqui ó, já tem NFC, tá certo? que é aquele pagamento por aproximação, que eu já fiz vídeo fazendo esse pagamento, ela está bem moderna o sistema eu desliguei aqui, ela, o sistema dela está bem moderna, essa daqui tem 3 anos de garantia, tá? a nova tem 5 anos e ela é mais comprida, só que ela não é assim ó, ela é mais fina do que essa a outra cabe no bolso desse, fica bem fininha, igual o smartphone, só que a bateria da outra é maior e mais potente aí você escolhe o chip também na hora da sua compra, você escolhe o chip da operadora que melhor pegar onde você mora, onde você trabalha, tá certo? aqui no caso, como aqui tem muita antena da Vivo, eu escolhi o da Vivo então é esse toque que eu queria dar pra vocês eu fiz a compra da máquina, quando ela chegar eu faço o unboxing, mostro a vocês e eu fiz pra ficar com a garantia, né? porque as máquinas podem quebrar, aí tem que enviar pra São Paulo, etc aí demora pra você não ficar sem a máquina do PagSeguro porque eu tenho outras, né? Mas não tenho duas do PagSeguro e como a minha já tá com quase dois anos, né? ouvia das dúvidas achei melhor comprar uma para garantir então quem quiser, dá uma olharinha lá que o preço tá muito bom, você pode parcelar em 12 parcelas eu passei lá em 12 e quando chegar eu faço o unboxing dela pra vocês verem uma boa noite para todos, continue se inscrevendo no canal dando um joiazinho e não percam a oportunidade e não percam a oportunidade